Orocha Antes do sol nascer Tal hype, descendo de quatro Me deixando da vontade, no faro da maldade Pensamentos iguais, amantes reais Nós somos Bonnie e Clyde, fugindo da cidade Quantas garrafas se foram para eu não lembrar De quando tudo era só nós dois Entrar na vibe, vem rebolando Toda mulher tem sua mãe Fica comigo até o final Fazendo amor, com ela tudo é mais legal Ela é sensacional Fica comigo até o final Fazendo amor, com ela tudo é mais legal Ela é sensacional Nossas histórias Todas elas são sensacionais E nossas memórias inesquecíveis Perdido nas suas culpas Eu mataria por um beijo dela Preciso ver no antes do amanhecer Antes do sol nascer Antes do sol nascer Antes do sol nascer Antes do sol nascer Parece que a gente se conhece a vida toda Tão bela de ilusir, porém vem mais andar sem roupa Fica aqui comigo linda, fica em cima e fica linda Liberdade, viva a vida, você com tesão tão linda Foda-se o ciúme é briga, recalquida suas amigas Bebe, dança, curte a onda, ninguém rouba essa energia Transamos na volta do baile em qualquer pé com amor Parece que a gente se conhece a vida toda Tão hype, descendo de quatro, me deixando da vontade No faro da maldade, pensamentos iguais, amantes reais Nós somos boneclade, fugindo da cidade Nossas histórias, todas elas são sensacionais E nossas memórias inesquecidas Perdido nas suas culpas Eu mataria por um beijo dela Preciso vê-la antes do amanhecer Antes do sol nascer 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 Antes do sol nascer